Olá, boa noite, meu nome é Leonardo, vou ser o instrutor de vocês hoje e eu vou dar uma aula aqui sobre vértices, arestas, passos, área e volume, mas eu vou abordar uns tópicos, uns antes aqui, uns conceitos básicos de geometria, esses conceitos é ponto, reta, plano e espaço, vocês vão ver que eles vão estar presentes lá quando a gente for trabalhar arestas, vértices e assim por diante. Tá, conceito básico de ponto, não posso dar uma definição específica, mas só posso dizer que a apresentação do ponto é um ponto, né, porque assim, é um conceito tão básico que a gente, tipo assim, fica, fica um ponto, é um ponto, um espaço, então, mas eu posso dar umas características, como ele é adimensional, ou seja, a gente não pode medir um ponto, ele não tem altura, ele não tem largura, consequentemente, consequentemente, ele não tem área e nem volume, então, a gente chama ele de adimensional, então, é só uma representação. E aqui, duas palavrinhas, coincidentes e distintos. Às vezes, você pode se debater com esses termos, então, caso vocês encontrem eles, os coincidências são aqueles pontos que estão no mesmo lugar, então, A e B são pontos coincidentes. E aqui, A e B são pontos distintos, eles não estão no mesmo lugar, eles estão em lugares diferentes, ok? E é bom apresentar esse termo, esses dois termos, porque eles vão estar presentes, tanto em pontos, retas, vocês vão ver, em planos e assim por diante. Assim, em diante aqui, a gente tem a reta. A reta, eu posso definir ela como unidimensional, ela tem uma dimensão aqui, essa seguida, mas ela é ilimitada. Apesar dela ter uma dimensão, a gente não tem como medir quanto é o comprimento de uma reta, porque ela vai infinitamente, tanto nesse sentido para cá, quanto no sentido para lá. Então, a gente diz que ela é ilimitada, ok? Porque a medida dela é infinita, então, não tem como dizer se uma reta é 5 centímetros e tal. Mas, depois, vocês vão ver lá que tem, né? Porque a gente lembra de, ah, tem algumas partes que dizem lá uma medida, a gente vai chegar. E aqui, novamente, coincidentes e distintos, vão estar presentes em todos esses conceitos básicos, ok? Coincidentes, existem retas coincidências, que estão uma em cima da outra, digamos assim. E as distintas, que estão em lugares diferentes, ok? Aqui, isso aqui vai estar dentro de reta, tá? E dentro de reta, a gente tem as semirretas, que é o quê? Elas também são unidimensionais, e elas são ilimitadas no sentido mais, mas tem uma parte, ela é parte de uma reta limitada por um ponto. Ou seja, é como se eu tivesse toda uma reta aqui, R, só que eu tivesse um ponto A. Logo, a partir desse ponto A, eu posso definir uma semirreta infinita para lá, só que ela é limitada por esse ponto A aqui. Então, ela é parte daqui, mas ela vai infinitamente para lá. Por isso que eu posso dizer que ela é ilimitada nesse sentido, que ela vai infinitamente para lá. Só que, a partir desse ponto, ela é ilimitada nesse ponto, né? É por isso que é um pouco mais complexo esse negócio de ilimitada e não ilimitada. Então, aqui a gente tem o segmento reto. E isso aqui, aí já é diferente. A gente tem, ela é unidimensional, tem uma divisão. Aí, e ela é ilimitada por dois pontos. Aí, agora, melhorou muito para a gente, porque se ela é ilimitada por dois pontos, eu posso dizer que tem uma medida X aqui para esse segmento de A a B. Agora, a partir daí, eu posso determinar certas medidas, ok? Sei lá, 5 centímetros, 10 centímetros, ou até 10 metros, dependendo da representação. Ok? Então, a gente é acostumado com essas formas de segmentos, ok? De reta. E esse segmento é, normalmente, apresentado assim, ó. A, B e um tracinho em cima. E segmento A, B, ok? Aí, a gente vai, agora, para o plano, depois da reta. O plano, a gente tem... Que ele é bidimensional, ele tem duas dimensões. Normalmente, você conhece como comprimento e altura. De algum jeito, sim. Mas, é como se tivesse duas dimensões aqui. Ok? Uma dimensão do eixo X e uma dimensão do eixo Y. E ele é ilimitado. Por isso que eu não coloquei essas bordas aqui como se fosse uma reta. Eu coloquei o quê? Bordas pontilhadas. Ou seja, ela vai infinitamente para lá, infinitamente para cá. Ela vai infinitamente para os quatro lados, entendeu? Então, é como se o plano é infinito. Então, apesar de ele ter essas duas dimensões, eu não posso, tipo, levantar uma medida para ele para infinito. A gente vai ver lá na frente que tem como deletar uma medida. Assim como na reta tem um segmento de reta, no plano a gente vai ter a área, digamos assim. E no plano também temos os dois conceitos distintos e coincidentes, ok? Planos coincidentes estão ocupando o mesmo plano, digamos assim. Ah, uma coisa que eu não falei. A letra que representa plano são letras gregas. Na reta lá, se eu voltar aqui, são letras minúsculas, ok? Aqui, ó, letras minúsculas. R e S, pode usar qualquer letra. E nos pontos são letras maiúsculas, ok? Essa é a forma de diferenciar cada um, de cada uma a representação. Ponto letra maiúscula, reta letra minúscula. E lá na frente, os planos são representados por letras gregas. Alpha, beta, por isso que eu coloquei alfa e beta. Ok? E assim em diante. E por último, a gente tem o espaço. O espaço é tridimensional, ele vai ter o eixo X. E o Z, que é a largura que vocês, a profundidade, que vocês conhecem normalmente. E ele é limitado. Então, por exemplo, no plano vai ser praticamente o conjunto de pontos, retas e planos. O plano, não, desculpa, o espaço. O espaço vai ser o conjunto de retas, pontos e planos. Por aí, apresentando esses dois conceitos, a partir daqui a gente pode formar aquelas figuras geométricas, ok? Que a gente vai ver mais pra frente. Então, você vai perceber que esses três conceitos, essas retas, esses pontos e esses planos, a gente pode posicionar de formas específicas, que vai formar certas figuras geométricas. Vamos lá pra definição de a vértice e a aresta, ok? Então, por que que eu apresentei as retas, os segmentos de retas e assim por diante? Porque se você entender aquilo lá, você vai entender o que é a vértice e a aresta, ok? É como se eu tivesse aqui, ó, ó, as retas R, S, V e T, ok? Pegasse segmentos nessas retas. Eu peguei aqui o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD e, por fim, o segmento DA. Você já conhece essa figura aqui, né? É um quadrado ou um retângulo. Mas eu fiz especificamente um quadrado. Todos esses lados são iguais, tá? Mas, de maneira geral, eu vou fazer um retângulo em quatro lados, ok? Então, é a partir desses conceitos que a gente vai formar as nossas figuras. E nessas figuras, em vez de a gente dizer que é um segmento de reto, o que a gente diz? A gente diz que é uma aresta. Em vez de dizer que é um ponto aqui, é um ponto, né? Só que a gente especifica que esse ponto, né, é um vértice. É um ponto de encontro entre duas arestas, ok? Então, a aresta AB com a aresta BC tem esse ponto B aqui, ok? Simples, né? Bem simples. E aqui está a figura mais limpa, sem as retas. Aqui é um quadrado com arestas, ok? E os pontos ABCD, certo? Aplicando isso agora para as formas geométricas, que é aquelas formas de tridimensionais. Aquela lá que a gente viu anterior, é figura plana onde tem só duas dimensões. Essas formas geométricas aqui, a gente vai ter as três dimensões, ok? E a mesma ideia, a gente tem várias retas, ó. Reta S, R, né? No caso, S, V, T, ok? Todas essas retas vão formar segmentos de retas. A gente pega esses segmentos aqui específicos. E com esses segmentos, a gente vai formar certas áreas, digamos assim. A gente forma o quadrado ali, o quadrado aqui, o quadrado aqui. E dentro de todos esses quadrados, a gente tem um certo espaço específico aqui dentro, né? E você já conhece essa forma geométrica como um cubo, ok? Então, de uma maneira mais limpa, sem as retas todas, a gente coloca só os segmentos de retas. Fica dessa forma aqui, ok? Esse é o cubo. E aí a gente diz aqui, aresta, vértice C, ok? E aí agora eu posso apresentar o conceito de face para vocês. Porque faces são esses quadrados laterais aqui. São as faces do cubo. Então, quando ele apresentava, ah, faces do cubo, aí você já entende que as faces são essas figuras laterais aqui, ok? No caso, é um quadrado, certo? Então, uma face quadrada. E é interessante que, tipo, a face a gente só tem como conceito, a gente não tem como medir a face. Por isso que a gente fala, quando a gente vai falar, a gente não fala que a face mede 25 metros quadrados. A gente fala que a área da face mede 25 centímetros quadrados, ok? Então, a área é a medida. A face é meio que só o conceito. Então, vamos aqui. Ah, e aqui eu coloquei uma relação de oelho. Porque a relação de oelho faz uma relação entre a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e a quantidade de faces presente nessas formas geométricas aqui. Então, ele diz para a gente que em poliédros convexos, a gente pode dizer que o número de vértices menos o número de arestas, mais o número de faces é igual a 2, ok? Aí eu até apresentei para vocês aqui alguns poliédros convexos, ok? Essa aqui é a pirâmide, o cubo que vocês mais conhecem, tem o cilindro também. Mas tem um cone também, o cone é um cilindro. E ganar um ponto também. Tem vários, ok? Eu acho que o núcleo não se encaixa é... Na verdade, o... Não se encaixa a esfera, né? Ok? Vamos seguir aqui para a próxima. Agora eu vou apresentar um pouco do conceito de área para vocês. Eu já passei isso num vídeo, mais ou menos, eu acho que é a última aula que eu dei na matemática básica lá. Um conceito antes da gente partir para a resolução de exercícios. Mas eu vou apresentar aqui de novo, mais ou menos, esse conceito de área para vocês. Pense para mim, eu peguei essas áreas específicas, você já conhece como quadrado, né? Mas vamos pensar, em vez de eu tivesse as medidas deles. Se eu dividisse quadrado em vários quadrados pequenos, e eu pensasse aqui, nessa primeira fileira aqui, ó. Nessa primeira fileira. Quantos quadrados tem nessa primeira fileira? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu poderia contar quantos quadrados tinha no total, né? Mas e se eu tivesse vários quadradinhos, muitos quadradinhos, se eu não conseguisse contar, né? Na mão, no dedo, quantos quadradinhos eu tivesse. Então, por isso que a gente tem que construir esse conceito aqui, por exemplo. Nessa fileirinha, eu tenho o quê? 5 quadrados, né? Então, quantos quadrados tem no total? É só eu pensar, se nessa fileirinha tem 5 quadrados, só nessa tem 5? Então, é só eu ver quantas fileiras tem no total e multiplicar vezes quantos quadradinhos que tem em cada fileira, né? Então, se tem 5 quadrados aqui nas fileiras, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, né? Então, são 5 fileiras com 5 quadradinhos. Então, era só eu pegar 5 vezes 5, né? Que eu teria o total de quadradinhos no total. Esse, mais ou menos, é o conceito de área. Você pega, em vez de os quadradinhos, né? Seria o quê? Os centímetros, né? Então, se eu, em vez de eu ter 5 quadradinhos, eu teria 5 centímetros aqui, né? E aqui, as 5 fileiras, em vez de eu dizer 5 fileiras, eu teria 5 centímetros aqui do lado também, ok? Então, é como se eu pegasse 5 centímetros. Então, em cada centímetro desse lateral, tem 5 centímetros. Logo, 5 vezes 5, eu teria 25 centímetros quadrados de área. Esse é o conceito mais ou menos básico de área. E é interessante que eu coloquei isso aqui também, ó. É centímetros quadrados, tá? Os quadrados de 5, ok? Que eu tenho duas dimensões, ok? Eu tenho uma dimensão aqui, geralmente eles colocam como base, ok? E essa outra dimensão aqui, que geralmente fala-se que é a altura, ok? Mas, é, não se apegue muito, não, a letras B e H, ok? Pega só o conceito de, tipo, é a base vezes a altura, ok? Ou o lado vezes o lado, tá bom? Não se atreve muito a letras e a formas. A gente vê pelo conceito. Porque quando chega lá no momento, você decora a fórmula que tá com uma letra. Aí, mas chega lá na hora, a questão te dá lá e te fala a altura. Aí você, mas qual era a letra? Aí pode ser usada outra letra no lugar e você se consegue perder. É só você ter a ideia de que, ah, uma base e uma altura, ou lado vezes lado, digamos assim. Tenta-se não se aprender muito a uma letra específica pra determinar a base e a altura. Tanto que eu vou mudar essas letras aí. Eu usei agora B e H, mas eu vou usar X e Y lá depois pra vocês verem como pode se perder, se se prender só uma letra. Curiosidade também é esse H aqui. Por que que é H, sendo que começa com A de altura, ok? Esse B e esse H, na verdade, vem do inglês, tá? Base e Heine. Então, na matemática, a gente utilizou isso também. Então, acaba que vai utilizar esse H de altura, mas é inglês. Eu tô aqui no Brasil, eu utilizo em português. Por que que eu vou utilizar H? Por que que eu não posso utilizar o tolet? Entende? Então, se prenda a lenço. Aí a forma da figura limpa aqui, mais ou menos geral que vocês entendem, é base vezes altura, ok? Então, se eu fosse fazer a fórmula. Não gosto desse negócio de fórmula, mas se eu fosse fazer a fórmula, seria A vezes, a base vezes altura, ok? Do quadrado ou do retângulo. Essas figuras, planas de duas dimensões e quatro lados, ok? Aí vamos partir aqui pra área do triângulo. Eu trabalhei lá com quadrado e retângulo, agora eu vou no triângulo. Então, eu vou bem simples. Fiz aqui um triângulo, né? De base X e altura Y. E você percebe que se eu pegasse e fizesse o mesmo retângulo que eu tivesse essa mesma base e essa mesma altura, ele ia estar formando aqui mais ou menos, né? Então, você ia perceber que é um retângulo que aqui em cima é X também, e aqui do lado é Y também, né? Ou seja, eu formei outro triângulo aqui, igualzinho a esse triângulo que está aqui. Então, se eu quisesse calcular a área de um triângulo, é a mesma coisa de eu calcular a área desse retângulo todo e dividir por 2. Porque se eu dividir por 2, eu não tenho dois triângulos aqui dentro. Se eu dividir por 2, eu vou calcular a área só desse um triângulo, né? Então, é disso que se trata como calcular a área do triângulo. Então, se eu colocasse aqui a área do triângulo, ou tem gente que gosta de utilizar o Tzinho aqui, ou eu gosto de colocar a figura, ok? O triângulozinho. Então, a área desse triângulo é igual à base. Seria a mesma coisa de calcular a área do retângulo, que é lado vezes lado, ou base vezes altura, faz. Mas, só que eu não quero só o triângulo todo, eu quero só essa área específica ali do triângulo, ok? Essa área específica aqui, ó. Essa área específica. E eu sei que é a metade, ok? Então, se eu pegar a metade, eu dividir por 2. Então, essa é a forma da área do triângulo, ok? Esse aqui é o triângulo retângulo, mas eu poderia ter outros triângulos, é por isso que eu coloquei aqui do lado. Se você pegar e formar um retângulo que tenha essa mesma base do triângulo, e essa mesma altura do triângulo, ok? Você vai observar que vai ter dois triângulos aqui dentro. Quais são esses triângulos? Se eu pegar y aqui, do mesmo jeito, y e x mais 5, ok? Você observa que esse pontinho aqui está dividindo em dois x, né? x1, x2, ok? Então, é como se eu tivesse o x1 e o x2 aqui em cima também. Deixa eu até apagar esse x meio aqui para não confundir. Então, você observa aqui, ó, que eu tenho... Vamos fazer de coisa diferente. Eu tenho esse triângulo aqui, ó, com base x1 e altura y, presente aqui também, ó, não. Então, eu tenho dois triângulos desse e outros dois triângulos desse aqui, ó, com base x2 e altura y. Eu tenho triângulo presente. Então, você observa que aplica-se a mesma regra também, tá? É como se o triângulo, para eu calcular o triângulo, é a mesma coisa de calcular a área do retângulo, só que eu dividir por dois, porque tem dois triângulos lá dentro, tá bom? Mesma coisa que com outro... Eu fiz um terceiro exemplo aqui também. Fiz a mesma ideia, ok? Eu pegaria um retângulo que tivesse a mesma base e a mesma altura do triângulo. Eu calculo a área dele e divido por dois, tá bom? Então, essa é de onde surgiu essa fórmulazinha da área do triângulo. Vamos para a próxima. A área agora é de outros polígonos. Esses polígonos aqui que eu, praticamente, quase não vi nem mais, a gente apresenta aqui, né? Então, eu vou precisar só a ideia básica. Eu coloquei esse A aqui de aresta, tá? E esses polígonos regulars, significa que eles têm arestas iguais, tá bom? Por isso, eu coloco aqui A, 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 que eu vejo que todas as arestas são iguais, tá? A, 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 todas as arestas são iguais. Então, quando ele falar que é um hexágono regular, um petágono regular, um triângulo regular, ou um retângulo regular, significa que todos os lados são iguais, tá bom? Ou arestas são iguais, né? Tanto faz. Certo? Aí, aqui, a ideia básica para calcular a área de um pentágono, de um hexágono, coloca aí de sete lados também. A ideia básica é você pegar e dividir em triângulos. E essa ideia só se vale para polígonos regulares, tá? Que têm arestas iguais. Quando você dividir em triângulos, dessa forma aqui, ó, todos esses triângulos, eles vão ter o mesmo lado, tá bom? Porque isso é, como é um polígono regular, esses triângulos vão ter esse equilátero aqui que a gente forma. Formando esses triângulos, é só eu calcular a área de um deles. Por exemplo, eu pego isso aqui, né? Pego esse triângulo aqui, calculo a área dele. E quantos triângulos tem aqui dentro? Aí vai depender do polígono, né? Se é o pentágono, tem quantos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, era só eu calcular a área de um triângulozinho. Calcular a área de um triângulo. E multiplico vezes cinco. Então, seria uma coisa de cinco vezes a área desse triângulo, ok? O que sabe? A mesma ideia também. Você pega um triângulo desse aqui, calcula a área dele e multiplica vezes o quê? Seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seria seis vezes a área desse triângulo, ok? Aí, eu acho que não vai ter problema de mais lados, mas você ter essa ideia básica aqui já ajuda bastante coisa, né? Eu não vi no Enem, pelo menos ano passado eles trabalharam com um hexágono, ou se fosse assim, mas se cair vai ser basicamente esses dois aqui. É o que eles mais gostam de usar. Vamos lá trabalhar agora com a ideia de volume. Na ideia de volume, agora a gente trabalha com três dimensões. Lá na área a gente trabalha com duas. Base e altura. Agora a gente vai ter uma terceira dimensão, que é a largura, ok? Então, a base e a altura vocês já estão acostumados. Eu até usei aqui x e plus z, para vocês ficarem pegados a letras. Mas aí a gente tem aqui uma base, uma largura e uma altura. Uma terceira dimensão, que é a de profundidade, ou largura, né? A de profundidade do objeto. Aí o que acontece? Vou utilizar a mesma ideia que eu utilizei dos quadradinhos. lá quando eu ensinei a área. Só que agora a gente não vai ter quadradinhos, a gente vai ter o quê? Áreas. É como se eu pegasse e calculasse a área dessa base aqui, desse quadrado aqui, a base. Porque calcular a área a gente já sabe, né? Se eu calculasse a área dessa base aqui, pegasse, dividisse em várias folhinhas. Então, o que significa? Se eu pegasse aqui, vamos comparar uma pilha de folhas lá. Tem uma pilha de folhas lá. Essa pilha de folhas formou um um objeto lá, né? Então, cada folhinha dela, dessa, tem uma área, né? Se eu pilhasse todas essas folhas, até formar uma certa altura, eu teria um volume, né? Então, é basicamente essa a ideia de volume. Você vai calcular a área de uma folha dessa e vai multiplicar vezes a altura dessa, dessa montanha de folhas. Então, é daí que surge, assim, mais ou menos o conceito de volume. Você calcula a área da base e multiplica vezes a altura. A altura seria mais ou menos quantas fileiras de áreas tem aqui. Entende? Então, eu calculo uma área dessa aqui e a altura corresponde a quantas fileiras de áreas tem aqui até subir lá em cima. Entendeu? Então, você amontonha essas áreas até dar a altura. E a altura Z, ou dependendo da altura que vier lá. Ok? Então, basicamente, é o conceito para volume em bases paralelas. Desculpa, eu coloquei lá. Bases paralelas. São essas bases paralelas. cilindro, cubo, ok? Eles têm bases paralelas. Aqui, no caso, as bases paralelas é retângulo, né? Ou quadrado, se os lados forem iguais, né? Eu coloquei x e y. Mas, se o x for igual a y, ou mesmo número aqui, é um quadrado. Ok? Então, se eu tiver aqui, mas, de maneira geral, um retângulo e tem um retângulo aqui em cima. Então, são bases paralelas e são retângulos paralelos. Aqui, o cilindro, que é o segundo caso que eu coloquei. São círculos, né? Círculos paralelos. Ok? Então, quando é esse caso aqui, a gente pode aplicar esse conceito de folhas. Então, assim, ok? Você calcular a área de uma folha e multiplica vezes a altura. Ok? Seria a mesma coisa de... Aí, a gente vai lá ver a fórmula. A fórmula tem o quê? Que o volume é igual a área da base. Ok? A área da base seria o quê? Essa folhinha aqui que eu estou falando. área da base vezes a altura do objeto. Ok? Então, é isso para a base paralela. Mesma coisa para o cilindro também. A área da base é o quê? É um círculo. Aí, você tem que calcular a área do círculo e multiplicar vezes a altura do cilindro. Ok? Esse é o primeiro caso de volumes. Só que é o que acontece. A gente tem um segundo caso de... Tem um segundo caso aqui de volumes. que são aqueles que não têm as bases paralelas. Que é o quê? É o cone. É a pirâmide. Ok? São esses casos. Aí, a gente vai aplicar a mesma ideia lá do triângulo na área. Você viu que é tudo meio que relacionado? Lá no triângulo, o que acontecia? Eu calculava a área do quadrado, né? Que tinha a mesma base e a altura do triângulo, né? E só de diopo 2. O que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, nessa pirâmide de base quadrática aqui. A base dela é um retângulo. Eu pego e imagino um... 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 um objeto aqui. Uma figura geométrica que tem a mesma base dessa pirâmide, aliás. O nome aqui é pirâmide. Que tem a mesma base que ela e a mesma altura. Calculo esse objeto que tem a mesma área da base e a mesma altura. Só que eu faço o quê? Divido por 3. Porque é como se eu tivesse 3 pirâmides dentro desse objeto que tem a mesma área da base e a mesma altura. Ok? aí você vê que facilita bastante coisa, né? Em vez de você ficar degustando a pirâmide do cone e tal, pega esses dois conceitos. Aquele anterior que eu passei e esse aqui, ó. De que? Aí vem a fórmula lá, né? Que é a mesma coisa que se eu calculasse o objeto que tem a mesma base e a mesma altura. Ok? No caso, seria só um cubo aqui, né? Que tivesse a mesma base e a mesma altura que essa pirâmide. Só que eu divido por 3. Que é como se eu tivesse 3 pirâmides dentro desse cubo. Por exemplo, se eu pegasse essa pirâmide aqui e voltasse lá anteriormente. Vamos imaginar aqui uma pirâmide aqui dentro. Com essa mesma base e a mesma altura aqui. Então, eu coloco aqui uma pirâmide aqui quadrática. Não vai ficar tão linda assim, mas vou imaginar que está bem bonita, né? que tem a mesma altura e tem a mesma base. Tem uma pirâmide aqui dentro desse cubo. Certo? Então, para eu saber o volume dessa pirâmide que está aqui dentro que tem a mesma base e a mesma altura que o cubo, é só eu pegar e calcular o volume, no caso, do cubo todo e dividir por 3. Porque tem 3 pirâmides dessa aqui. Entendeu? Bem fácil. Lá com... E tem uma relaçãozinha, né? Lá na área a gente dividiu por 2, né? Porque é 2 dimensões. Aqui no volume a gente divide por 3. Porque são 3 dimensões, ok? Então, aqui, a fórmula geral vai ser o quê? É o do volume. Então, eu calculo... calcular a área da base vezes a altura calculando de um objeto normal aqui e divido por 3 porque dentro dele tem 3 pirâmides. Mesma coisa para o cone aqui. Eu calcularia a área como se fosse um cilindro, ok? Normal aqui. e dividir... O área não, o volume, desculpa. Eu calcularia o volume desse cilindro que tem a mesma base que esse cone aqui e a mesma altura dele, tá? Uma altura Z e uma base de área a uma... um círculo, né? Se tivesse essa mesma base e essa mesma altura, calcularia o volume dele normal e dividia por 3 que eu teria o volume só do cone, ok? É bem simples. Eu achei bem mais fácil desse jeito. Porque, tipo, uma ave que ficava, tipo assim, ah, decora a forma, decora a forma. E se você pega esse conceito aqui, vai facilitar bastante coisa, né? Certo? Então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer sobre volume em área e arestas e vértices lá que eu já passei. É bem básico o conceito de arestas e vértices. Não tem muito o que dizer. acerta aquele aquele teorema de Veule lá. De Eule, né? Desculpa. Porque aquele teorema ele caiu no... caiu uma... uma questão no Enem 2019. Tem uma questão que caiu esse teorema de hoje. Só que ele caiu um pouquinho diferente. Você tinha que saber essa forma aqui. Só que, na questão, não era um polígono convexo. Não era um polígono convexo. É o que você tinha que fazer. Você tinha que usar essa fórmula normal. Só que você tinha que ver quantos vértices a mais dava nesse polígono lá. Que era tipo assim. Tinha um buraco aqui dentro desse... Era que nem um... esse cubo. Só que tinha um buraco aqui dentro. Tinha um cubo com um buraco aqui entrando. Entendeu? Aí não era a mesma forma porque isso aqui já deixa de ser um polígono com o vértice. Aí tu tinha que ver quantos vértices a mais dava ali dentro. Vértices não. Arestras. Tanto faz. Tu escolhia se você tinha que trabalhar com o vértice ou arestras. Você tinha que ver quanta mais dava ali pra aí você adicionar aqui na fórmula. Entendeu? Eu acho que dava mais 18. Alguma coisinha. Aí dava 20 no total. Alguma coisinha. Mas foi só uma questão. Esses são conceitos só conceitos bem básicos pra vocês aplicarem em outros assuntos. A matemática tem dessas. É acumulativo o assunto. Se você não entende uma coisa essa mesma coisa que era básica lá no começo e você não entendeu vai chegar lá na frente vai ter uma outra coisa avançada que você tinha que saber essa coisa básica. Porque matemática é difícil. É conteúdo acumulativo. Você tem que saber as coisas anteriores. Não tem como passar e pular elas. Se você pular elas e vai lá pra frente acontece que você não consegue resolver as questões. Você vai ficar perdido. Fica assim Ah, o que aconteceu aqui? Aí ele tá usando um conceito básico lá de trás que era pra ter aprendido. E é isso. Obrigado a todos por que assistiram até agora. Mais vídeo-aulas de várias matérias lá vocês encontram no nosso canal do YouTube. e lá no nosso Instagram tem divulgações banners sobre as áudas e por diante. Obrigados a todos e bons estudos. e bons estudos. E bons estudos.